Black Friday dos canais. Clique agora no link da descrição você que quiser participar da mega promoção do mapa astral e o mapa numerológico. Só vai participar quem clicar no link da descrição e participar dos grupos de WhatsApp da promoção. Sarah Zahad faz novas previsões e revela um possível atentado que estaria sendo articulado para uma pessoa do STF. Pessoal, vou rodar esse vídeo muito sério da Sarah para vocês e conto com a opinião de vocês nos comentários. Lembrando que a Sarah está respaldada no direito dela de dar uma previsão religiosa sobre qualquer coisa que ela quiser falar. O canal dela está aqui na descrição e roda o vídeo. A deputada dos estatuais e federais é um grande esquema de corrupção. Mas o que me chama a atenção aqui, da mesma forma que união e separação é uma energia que foi demonstrada aqui com muita força, também haverá esse tipo de conflito. Um entregando o outro, enfim, entregando esquemas. Então, eu ainda me preocupo. E vamos lá, pessoal. Eu vejo um atentado acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo atentados acontecerem contra vereadores, contra deputados. Inclusive, nós perdemos pessoas por causa de atentados e ainda vai se continuar. Eu temo aqui por um atentado realmente a uma grande liderança. Eu temo realmente por um atentado a uma grande liderança. E lembremos que a traição vem do melhor amigo. Do inimigo você já espera uma bomba. Mas a traição vem dos aliados, dos amigos. Então, algumas lideranças no Brasil tem que tomar muito cuidado em como conduzem, com quem dividem a sua vida. Porque realmente eu vejo um conflito grande e traições que serão até mesmo absurdas. Bom, mesmo estando em época de chuvas no Brasil, é claro que eu já disse no vídeo anterior que nós vamos ter que lidar com as chuvas, com ativações naturais de forma diferente no nosso Brasil. Aqui eu vejo um acidente causado por um incêndio em um lugar onde se tem grupos de jovens. Pode ser até uma instituição de ensino. Então, infelizmente, teremos um grande incêndio no nosso Brasil que trará morte. Realmente eu vejo um lugar que vai ser mítia de uma maneira geral por um acontecimento negativo. Bom, no início do vídeo eu relatei sobre a perda de uma pessoa importante que deixou seu legado dentro da cultura brasileira, saindo do Nordeste do nosso Brasil. Então, aqui me fala de um acidente grave, um acidente realmente do meio de transporte, que pode ser inclusive um avião, uma aeronave de pequeno porte. Então, infelizmente, teremos um acidente que causará, matará um artista brasileiro. Então, é bem complicado isso. Fecha a porta aqui, vamos ver. É bem complicado isso, porque aqui me reafirma, me afirma com mais realmente força, que teremos também um acidente envolvendo o meio de transporte, que pode ser tanto terrestre como aéreo, que matará uma pessoa importante e conhecida no nosso país. situações bem complicadas, aqui me mostra também organizações que, a princípio, para mim, parecem sindicatos, tá? Vamos lá, vamos ver. Oráculo Brasil, oráculo. Oráculo Brasil. Oráculo Brasil. Ouáculo Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Ouáculo Brasil. Ouáculo Brasil. Então, aqui tanto cabe, porque eu falei sindicato, porque o que o oráculo me mostrou? O oráculo me mostrou um grupo de pessoas, eu queria falar portunhol sem nem saber, pessoas, então, um grupo de pessoas de uma organização, agora ficou mais claro que é uma organização esportiva, então, uma torcida organizada ou uma sede de uma torcida organizada, sendo matérias das mídias de uma forma geral, então, realmente não é um sindicato, é uma torcida organizada. Olha, teremos também um envolvimento de uma pessoa conhecida dos esportes em um estândalo de assédio sexual, tá? Um envolvimento de uma pessoa conhecida nos esportes em um estândalo de assédio sexual. É claro que essa vibração tá muito forte aqui, tem um time que tá martelando aqui, eu já vi até o símbolo, e olha que não é um time que eu tenha nenhum apreço, não tenho apreço, aliás, a nenhum, né? Então, assim, da mesma forma que nós teremos esse escândalo, nós teremos também um time crescendo no nosso país, ou é a contratação de alguém para esse time. Esse time será uniforme preto e branco, viu, pessoal? Esse time será matéria, de uma maneira geral, nas mídias, então, fiquemos atentos aí. Sempre que chega alguma coisa, o nosso conhecimento tem que nos fazer refletir como seres humanos. Se Deus, em sua grandeza, né, disponibilizou para nós um mundão desse de Deus, né? Nós temos que experienciar as vivências terrenas também. Então, tudo aquilo que está nesse planeta é para nós servir. Infelizmente, o ser humano se desviou e esse servir, esse trocar, usar com sabedoria, já não faz sentido nos dias atuais, nós viramos uma máquina de destruição. E muitos não conseguem olhar para aquilo que Deus colocou à nossa disposição, né? E não sabem usufruir da maneira certa e com os pés no chão. O outro oráculo abriu com a carta 32 e a carta 5. Aqui a carta 30 e a carta 5, elas também juntas em um oráculo diferente. O que isso simboliza? Primeiro que a carta 30, ela fala de frio, né? Fala de água, é a carta de Oxum, é a carta das águas doces e a carta 5 é a carta da saúde. Então, mais de uma vez aqui, ele é mostrado a água como um problema de saúde pública. Se a gente pensar na água como um problema de saúde pública, A gente pode pensar em água contaminada, em enchentes que depois tem surtos de doença como leptospirose ou coisa do gênero. Só que a enchente em si, ela já traz uma consequência para a saúde pública daquele local. Então, infelizmente, nós veremos algumas cidades, alguns bairros, algumas localidades sofrerem muito com as chuvas. Eu sei que todos os anos no verão a gente passa por isso. Eu sei que a cada ano a tendência é piorar mais ainda, mas se as cartas estão mostrando, Como vem mostrando e anteceder algumas tragédias que estão relacionadas diretamente à água, Isso é porque nós precisamos dar atenção de uma maneira geral. Então, olhar para isso com um pouquinho mais de critério. E se você mora em área de risco, quando começar a chover, Tente proteger você e sua família, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, a questão de violência, eu não posso ser irresponsável em relação a essa informação, Porque o que acontece? As cartas me mostram que essa onda de violência, de ataques, ela vai aumentar muito. Mas o que me chamou a atenção agora são crimes passionais, e eu sinto muito por isso. É claro que eu não preciso mais sofrer para transmitir aquilo que eu vejo aqui nas cartas. Então, algumas coisas realmente bem difíceis, que nós não podemos evitar, são mostradas. E é necessário que você e eu, nós possamos entender que esse tempo em que as emoções ficam mais exacerbadas, Tudo é possível. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. É, gente, o atentado é o grande líder da oposição, tá? Aqui não me fala direita ou esquerda, oposição ao poder, né? Então, nós ainda estamos como quase ex-presidente da república do poder, até 1º de janeiro. Então, consequentemente, o líder de esquerda será atingido no atentado. Então, uma pessoa de relevância de um partido de esquerda ou de uma organização vai sofrer um atentado. Vai sofrer um atentado. O que me chama a atenção nessas últimas cartas é que muitos escândalos, e eu não sei porquê, Mas até mesmo mortes voltarão com força total a serem anúncios das mídias de uma forma geral. Nós veremos algumas situações que vão ressurgir para que o povo brasileiro possa, É, principalmente, entender, né, aquilo que vem consumindo, aquilo que vem absorvendo e o lado que vem tomando. Como eu disse, nenhum ser humano hoje, né, nunca teve e nunca terá 100% de razão, nenhuma verdade absoluta. E, principalmente, nesse momento, nós, qualquer um de nós, pode estar crendo em algo que não é real. Nós estamos vendo boa parte dos brasileiros aí viverem em um mundo paralelo, né, um mundo que só existe no grupo de WhatsApp. Olha, uma libertação, uma pessoa que terá prisão facilitada, prisão domiciliar, né, Então, assim, uma soltura, que pode ser até o indulto de final de ano, pode ser até algum benefício de alguns presos, Vai causar um burburinho, né, no Brasil, ou seja, em relação à soltura de presos, né, Isso pode ser uma pessoa específica que venha causar aí um bafafá no Brasil, Que venha trazer um movimento de manifesto contra isso, Ou mesmo um grupo de presos que serão beneficiados por alguma coisa e o outro vai ali não voltar mais ou ter algum benefício diferente. O povo brasileiro ficará chocado com a articulação, um plano de ataque a uma pessoa que será descoberto. Parece coisa de filme aquilo que eu enxergo nas cartas hoje, Mas será nos mostrado pela mídia que uma pessoa será detida e junto dessa pessoa encontrarão documentos, planilhas, foto De uma pessoa que essa pessoa, teoricamente, iria atacar. Então, nós vamos ser confrontados com a realidade de uma armação criminosa cinematográfica. Uma pessoa realmente incorporando ali uma articulação minuciosa contra uma outra pessoa. Então, alguém que vive noite e dia em busca de concretizar um plano de morte, infelizmente. Aqui me parece até algo cinematográfico, viu pessoal? Pode ser uma pessoa que tenha algum problema de saúde emocional, saúde intelectual e que esteja articulando. Um de vocês aqui nos comentários, deixe aquele like, inscreva-se nesse canal, inscreva-se lá no canal da Sara Zahad também E compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima. Você conhece o trabalho do Vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do Vidente está aparecendo aí na tela para você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.